Música Feliz aniversário de Matins, a mais velha de todas as cidades do Brasil! A maior anadinha do Brasil! Estamos juntos com o show, com as festas, estamos juntos, presidente! Música Foram 10 dias de festa, precisaria dos 365 dias do ano para comemorar os 56 anos de Matins, a namoradinha do Paraná. De 3 a 12 de junho, celebramos a data, realizamos sonhos que viraram conquistas ao longo de 5 décadas e meia. A alegria da festa, desses festejos, foi um capítulo à parte nesta nossa história de amor por esta cidade. Uma relação única que se concentrou num grande evento na arena especialmente montada. Além das atrações culturais com artistas nacionais, a valorização dos artistas locais hoje já é uma realidade em Matins. Para receber bem a todos que, como nós, abraçaram Matins nos shows para todas as idades, do circo ao palco grande. Foi a festa da alegria. Oferecemos o nosso melhor para o nosso morador, nosso turista, nosso visitante, que veio de longe festejar os 56 anos de Matins. Música A festa tem reflexos no desenvolvimento econômico da cidade, porque aqui ganham todos o comércio formal e informal. Neste grande evento dos 56 anos, a cidade recebeu um público semelhante ao movimento de temporada. Movimentou a cidade em pleno outono, trazendo arrecadação ao município, além do brilho com uma grande festa, porque mais uma vez, assim como a cidade, que é pensada para todos, também fez uma festa pensada em todos. Para quem veio se divertir e para quem veio trabalhar, do comércio formal ao informal. A gente está conseguindo se virar bem, está conseguindo trabalhar fora a temporada, e na temporada, com certeza, vai melhorar cada vez mais. A gente trabalha o ano todo. Com certeza, vem para Matins que estamos aí. Sim, agora está bom trabalhar aos finais de semana. Eu tiro o meu chapéu para o prefeito daqui de Matins. Está muito bem cuidado, muito bem organizadinho. Valorizando o ponto. O investimento, o fato de trazer esse evento para cá, ajuda, ajuda muito nós comerciantes. Eu acho que está sendo melhor administrado, está chamando a população para cá, o povo. Então a gente está se virando bem. A recepção foi do anfitrião da festa. Recebemos nossos convidados na porta de casa. E ano que vem, em 2024, será melhor ainda. Começa agora a preparação para a festa dos 57 anos de Matins em 2024. Porque nosso propósito é superação. Um ano melhor que o outro. Ganharam todos. Moradores, turistas, visitantes e trabalhadores de Matins. Com a união de todos, a festa foi garantida dentro e fora da arena de eventos. A Prefeitura de Matins está marcando a data de aniversário da cidade, não só no calendário local, agora no estado, mas em 2024, estará no calendário nacional. Matins está diferente.